Mas os gatinhos do colégio, eu tenho certeza que você não esqueceu aquelas... Mano, eu nunca tive problema com essas coisas? Não? Tipo, nunca levei fora essas coisas, essas paradas aí. Mas é porque eu também me amorei quase que minha vida inteira, tá ligado? Namorou sua vida inteira? A minha vida inteira. Tipo, eu tive um relacionamento de três anos, primeiro, aí depois de cinco, e agora de um. Caraca! Então, tipo, a minha vida inteira. Isso no colégio, né? Tipo, de três anos. Eu tive três anos, fui no colégio. Na sua cidade, né? É, lá. Caramba! Gente, imagina pra ele. Eu que sou o ex dela. É, é, é. Nossa, é, né? Bravo, é. Mas você tem contato ainda com o pessoal da sua cidade ou não? Tenho pra caramba. Com ele também a gente se fala direto, tipo assim, o Vinícius é meu primeiro namorado. Beijo, Vinícius é nosso. Agora vai pra todo mundo. Quem é Vinícius, meu primeiro namorado? Caralho, não, não, não. Não começa com essa porra aí, não. Não, pelo amor de Deus. Não, mas vão lá seguir, vê quem que é, né? Não, também não sigo esse ponto, assim. Não sei da vida. Sim, sim, mas sabe, entendi. Mas eu lembro do nome, aquela. Marcou, marcou. Não, primeiro namorado, pô. Lógico, com certeza. Beleza. Não, primeiro namorado, pô. Obrigado.